Deixa eu bater nela, deixa eu queimar o SCA dela Tá em SCA não, mano Bate nela, bate nela Bate nela, bate lá Eu tenho que botar a mana, cara Só que o palco tá me batendo muito, cara O problema é esse Cadê, 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 cadê ela, cadê ela Tá aqui, na frente do DP Alguém bate nela aqui Gil, bate nela também, pô, tô batendo sozinho O Kinaj pegou ela também? Mata ele Laúde, pega o SCU também, Laúde, que ele vai abrir em TUR Mata Para, para de correr Para mais Mata, 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 mata Isso agora Isso Nossa, não morreu Pega ele na aberta, paralisa Gil, bate, Gil Tem que paralisar Gil, o paralise é agora, Gil A gente já bateu muito Só você pegar last hit Só você não pegar last hit Vem, gente Norte, Norte, Norte da City Alguém, pô, tô sem PT com ninguém Pô, tinha 160.87 Palha é 150, filho Pega o Knight aqui Perdeu aqui, tá aqui, ó, tá aqui Mano, esse Kina aqui vai bem mais rápido Sim, mano Só que ninguém tá batendo Eu tô batendo no Kina Eu tô batendo no Kina Bate no Kina, nojento, caralho Era horrível, cara O cara foi na Black Para lá e ele morre Uma para lá e ele morre Pega o Kina Eles vão fazer dev Pega o parado, pô O que, ó O RP, o RP Tá, 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 tá Pega o Knight, vai o Knight Gil, paralisa o Knight Cadê o Knight? O RP, põe o dev pra ele Aqui embaixo Então pega o outro O RP, o RP tá atrapado Isso aqui, a gente vai para ele Pera, 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 aí Daí, a limite Entra, entra remando Ele, entra remando Entra, entra remando Entra, entra remando Entra, entra, entra Entra, entra, entra O chefe for rápido O chefe for, o chefe for Ninguém ensola a falar Tô perdoa todo mundo Ninguém ensola a falar Ah tá Puxa, puxa Gil, fica aí Que eu vou lá perder esse cu Vou perder Eu vou perder meus cu Aqui, pera, aí Vamos montar um combo de novo Que você palha o morte, né Vou sumar a S Não, 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 gente Não, porra Fica aí pra dentro, velho Lá, não pra fora Ô combo, eu vou jogar aí Então vem pra cá, já Vai no 3, no 3 1, 2, 3 Segura, segura, segura Isso Vai acabar, vai acabar Vai acabar Só bate, só bate Vem, vem, vem Sai daí, Rodrigo Deixa eu entrar Sai daí, Rodrigo Põe entrar Ô, Hipnos Você vai lá Pra blocar a hipnos Dudu Eu não tenho freg não, filho Não, só o Knight lá Foi, nossa Deixa o Knight O Knight tá ielo O Knight tem que segurar Se eu perder o PK Eu vou perder o ielo no Knight Pra matar depois Pronto Vai no 3, vai no 3, vai 1, 2, 3 Ei, posso bater aí, posso bater aí, qualquer coisa? Pode, pode Pode, pode 1, 2, 3, vai 1, 2, 3 Entendeu? Vai Nossa Continua Vamos bater, vamos bater o Evo Achei você Vamos dar de novo Acabou o meu, acabou o meu Acabou o meu Tá mais vezes, hein, John Vem consigo, cara John, tem que segurar a trap, cara Acabou eu chutar, hein Ó, volta o 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 1, 2, 3 Pelegrini, você não tem freg, não? No meu, no meu Você não tem freg, não, Pelegrini? Não tem, não tem, mano Peguei dois freg hoje Calma, se liga só, se liga só Desce, não, desce, não Desce, tá ligado Caralho, Ju, tem que vir pra cá bater nele, mano A gente mata rapidinho Eu vou perder os cus aqui Eu vou perder os cus, cara Oi, como é que você é daqui então, Laude? Então pronto, caralho Negui só fala merda Um fala merda Escuta rapidão Vamos bater mais flãos, os caras batem Vai no 3, vai 1, 2, 3 Calma, 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 calma Isso, pronto, resolvido Vai no 3 1, 2, 3 Quase peguei Red School Olha aqui, gente Os caras vão entrar agora Não vão entrar não, só Sai daí, Dudu Sai daí, Dudu Sai, Dudu Diagonal direita É isso que eu vou fazer, porra Isso, pronto, pronto Acabou, fechou a trap Fechou a trap Sai daí, Laude Sai, Dudu Sai, Dudu Sai, Dudu Sai, Dudu Sai, Dudu Sai, Dudu Boa Agora vai Vai 1, 2, 3 Foi Tem um Knight lá Fica aí, Morgan Volta aqui, Max Menek Segura lá, Max Menek Ele tá aí, Elo e Mi Eu tô Você pegou frag nesse cara agora, Laude Peguei, peguei Nossa, que merda Eu tenho hielo nesse cocô Ropa ele Sim 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 Não, Red Bull não dá pra ver Fica roubando, fica roubando Fica roubando, chuta ele, Dudu No lugar da rouba Ô, Gil, ô Gil Ropa que eu puxo Só rouba, só rouba Só rouba Puxa ele no lugar da rouba, Lu Tô puxando Puxou, puxou, puxou Puxou Perdeu, opa GG, acabou, acabou Vamos contar Calma aí, espera que eu pegar lá Ah, vocês vão matar ele ou vai deixar o Gil pegar aqui? Vão matar ele Pegou, pegou, pegou Não, não Ele pegou, pegou Ele pegou, pegou Não Vamos contar o E Pegou, pegou, pegou Pegou, pegou Só matar Porra Só segurar Vai, vai Foi Vamos lá, mano Vamos lá, troca com esses caras Foda Bora Saiu fora Não era o Fadão? Cadê os Fadão? Ah Lorde, você Caralho, eu vi um cara rédio Caralho Puxa, quem tá feio aí, velho Rapaz, eu não pegue não Opa, tu terá Meio separadinho Porra, tu Quais são os caras? Já deu um cílio, não sei até Rapaz, pegou nele Não tem como Não tem como